Até aqui você tem que segurar pra frente, entendeu? Entendi. Lógico que tem tipo, tem tipo, ação com essas coisas, pô. Se você sentir que o cara vai pular, bater nas suas costas e segurar pra frente. Lembra como foi o chutinho, né? Hã? Lembra como foi o chutinho, né? Nossa, o que? O chutinho? Do sagate, né? O rachurinho aqui, o chute? Não, chute, chute. Chute forte em pé. Só o chute terceiro. E o teu chute forte em pé pra trás também. Ele pulou e dá isso aí, né? Isso aí. Olha aí o Dunga. Foi vez de Dunga jogando sagaz. Ele errou o Tiger Shot, mas não é possível que ele dê aquilo ali. O Hidu arrastou. O Hidu arrastou. Nossa. Nossa Senhora. Nossa. Nossa, eu tô comendo sanguíeto tomando tanta porrada. Mas aí sanguíeto. Ele tá vivo aí nesse filho da mãe. Like... Like... Não é todo mundo dividido? A mão de ver. Eita... Mentira isso Mentira